E começa o terceiro dia do Bom de Bíblia Nordeste aqui, disputa entre a Michele e o Valdemir, ambos representantes do estado de Pernambuco, mil pontos para os dois, tudo empatado por aqui. E no programa de hoje, nós teremos, além das perguntas de múltipla escolha verdadeira ou falso, o quadro Quem Foi Que Disse. O programa de hoje está só começando. Muitas emoções te aguardam e muito conhecimento bíblico. Fique ligado comigo, eu faço um rápido intervalo, 30 segundinhos, não sai daí não, eu volto já. Bom de Bíblia de volta no terceiro dia da disputa entre a Michele e o Valdemir, representantes do estado de Pernambuco aqui no Bom de Bíblia Nordeste, tudo empatado por aqui, minha gente, mil pontos para os nossos dois Bons de Bíblia. No programa de ontem, a Michele conseguiu ganhar o jogo da velha e agora empatou tudo, está tudo igual por aqui. Será que hoje o Valdemir volta a ficar à frente? Ou será que a Michele tenta uma virada aqui? Olha, eu sei que tem muita emoção e muito conhecimento bíblico para você a partir de agora. Lembrando que no programa de hoje, nós temos, além das perguntas de múltipla escolha e verdadeiro ou falso, temos também o quadro Quem Foi Que Disse, que é a novidade desta temporada. Muito bem, deixa eu dar um oi para os nossos participantes, participantes que estão concorrendo aí a uma viagem para Israel com tudo pago, é o grande prêmio dessa temporada. Deixa eu dar um oi para os nossos participantes então. Michele, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada, Leite. Michele, imagino que ali em Belo Jardim deve ter muita gente torcendo por você, quer mandar um abraço, familiares, amigos, fica à vontade. Quero sim, quero mandar um abraço primeiramente para meu marido, né, que sem a ajuda dele eu não estaria aqui. Obrigada. Como é que é o nome do maridão? Edgar. Edgar, um abraço para você, viu? A minha mãe, Maria Madalena, meus irmãos, sobrinhos, os demais familiares. E quero mandar um abraço para meu querido sogro, que para mim é como pai, para a tia, dívida e a tia, mãe, né, porque a minha sogra já é falecida. E um beijo para a Hilary e Davi. E os meus demais amigos e eu quero, em duas pessoas em especiais, né, quero mandar para a Érica Fernanda, uma grande amiga, né, obrigada por sua generosidade sempre. E doutora Vanessa Torres, por gratidão eterna, né, e essa é gratidão aos meus familiares e aos meus amigos, obrigada por tudo e adeus por estar aqui hoje. Muito bem, olha, abraços enviados aí para toda essa torcida da Michele. Muito bom ter você aqui com a gente, Michele. E do meu lado esquerdo, temos ele que vem de Bom Conselho, Valdemir. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Leite. Valdemir, imagino que você deve ter uma torcida por você ali em Bom Conselho, também em Garanhuns, que você falou que trabalha ali em Garanhuns. Manda um abraço para a sua torcida. Então, gostaria de mandar um abraço primeiramente para a minha família, né, minha mãe Olinda, meu pai Valmir, meus irmãos Lídia, Lígia e Valfrido, em especial porque hoje é o aniversário dele. Olha só, aniversário de quem? De Valfrido, meu irmão. Valfrido, um grande abraço para você. Feliz aniversário, hein? Então, e também mandar um beijo para a minha namorada, Suelen T., minha fofa, e também para todos os irmãos aí da Igreja de Bom Conselho. Sintam-se representados. Muito bem, olha só, Valdemir não é só bom de Bíblia, é também um romântico apaixonado. Olha só, mandou um abraço aí para Suelen T., é isso o nome da sua namorada? Muito bem, abraço. Você ia falar alguma coisinha? Para os irmãos da igreja. Ah, verdade, senão você não volta para a igreja depois lá, rapaz. Vamos abraço. O Frei Damião, um abraço carinhoso, né? Minha família, minha segunda família. Muito bem, abraços enviados. Então, muito bom ter você aqui com a gente, viu, Valdemir? Obrigado, Lígia. Vamos ao programa de hoje, as perguntas de hoje. Lembrando que quem ganhar nessa semana aqui, na disputa entre eles, avança automaticamente para a segunda fase do programa e continua sonhando com o prêmio máximo dessa temporada, que é uma viagem para Israel com tudo pago. E falando em Israel, você vai ter um gostinho da Terra Santa agora. Quer viajar junto com o ganhador do bom de Bíblia para Israel? Olha, nós vamos conhecer lugares maravilhosos. Um deles é o mirante mais bonito de Jerusalém, o mirante do Monte das Oliveiras. Lá de cima, você consegue ver toda a cidade nova, toda a cidade antiga, consegue ver o domo da rocha. O mirante é maravilhoso. É muito fácil você viajar junto com o bom de Bíblia. Acesse o site viajecomigo.tur.br. Depois clique no ícone Grupo Viaje Comigo Israel. Lá está tudo explicadinho. Combinado? Então, espero você. Muito bem, vamos às perguntas de hoje. Então, lembrando que nessa temporada, estamos estudando cinco cartas de Paulo ali no Novo Testamento. Estamos estudando os livros de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. Lembra vocês dois que todos os dias vocês têm direito a duas ajudas que vêm destas quatro cartas aqui. E hoje eu começo com você, Michele. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Na carta de Paulo aos Romanos, quem são aqueles que procedem por natureza em conformidade com a lei, mesmo sem ter lei? De acordo com Paulo, são aqueles que são os tementes a Deus? São os prosélitos? São os gentios? ou são os gregos que procedem por natureza em conformidade com a lei, mesmo sem ter lei? Valendo 100 pontos, 30 segundos. 15 segundos. 15 segundos. Lembrando que você pode pedir ajuda caso esteja em dúvida. Pede ajuda. Ok, ela vai pedir ajuda. Melhor do que eu... Vamos ver aqui que ajuda sai para a Michele. E a Michele tirou, pode mostrar? biblia.com.br A Michele terá aí 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br Tudo certo, Michele? Tranquilo aí? 30 segundos. Valendo. Na carta de Paulo aos Romanos, quem é que Paulo diz que são aqueles que procedem por natureza em conformidade com a lei, mesmo sem ter a lei? Os tementes a Deus, os prosélitos, os gentios ou os gregos? 10 segundos. Acabou o tempo, Michele, pode voltar, por favor? E aí, encontrou alguma coisa que te ajudou? Não, mas eu vou... Vai de opção A, os tementes a Deus, isso? É, eu tenho que escolher, né? Ok. E a resposta dada pela Michele, opção A, os tementes a Deus, está... Em Romanos 2, 14. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 2, versículo 14. Você aí de casa pode acompanhar comigo. Aqui não está certo não, Michele. Porque diz assim, ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Então, não está certa a resposta. Eu pensei que eram os gentios. Você chegou a pensar, mas não foi. Pensei, eu ia colocar gentios. Bom, continua com mil pontos no placar. Pergunta para você, Valdemir. Vamos lá. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Para completar um verso aí, escrito por Paulo em um dos livros, um dos cinco livros que estamos estudando. Vamos lá. Complete, abre aspas. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, mente, consciência ou mente, e os seus pensamentos, devaneios, atos ou testemunhos. Consciência e pensamentos, mente e devaneios, consciência e atos ou mente e testemunhos. Qual dupla de palavras completa corretamente esse verso escrito por Paulo? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Valdemir. Valdemir está indo de opção A. Você acha que é também a consciência e os seus pensamentos, é isso, Valdemir? Sim. Ok, pode confirmar então a sua resposta. E a resposta dada pelo Valdemir, são A, está. Acerta, Valdemir, é isso mesmo. É a sequência, inclusive, do verso que a gente viu aqui com a Michele. Romanos 2, 15, faz 100 pontos e acumula 1.100 pontos no placar. Agora é com você, Michele. Também para completar um verso aí. Vamos lá. Complete a frase. Se porém tu, e aí tem reticências entre colchetes, porque tem mais texto aí. Se porém tu, que conheces a sua lei, aliança, vontade ou palavra, e aprovas as coisas agradáveis, aprováveis, excelentes ou louváveis, sendo instruído na palavra, torá, lei ou graça. Lembrando, todas as perguntas aqui, inclusive essas frases para completar, são baseadas em textos da tradução ao meio da revista atualizada da Bíblia, que é a tradução da Bíblia de Estudo Andres. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Michele. Qual trio de palavras completa corretamente esse verso escrito por Paulo? Michele está indo de opção C, vontade, excelentes e lei. É um chute? É. Estou lembrada. Será que ela está boa de chute? Ela não quis usar ajuda, deve estar aguardando para o verdadeiro ou falso. E a resposta dada pela Michele está... Está certo, Michele. Você é boa de Bíblia e boa de chute também. Porque essa resposta está correta. Está em Romanos 2, 17 e 18. E essas três palavras completam corretamente o verso. Faz 100 pontos e deixa tudo empatado novamente. 1.100 pontos para os dois. Mas o Valdemir tem direito a mais uma pergunta valendo outros 100 pontos. Na declaração de Paulo em Romanos, como é denominado aquele que repousa na lei? Aquele que repousa na lei é judeu, é escriba, é fariseu ou é rabi? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Valdemir. 15 segundos. Lembrando que se você tiver dúvidas, tem direito a ajudas. Eu tenho dúvida. Como é que é? Quero ajuda. É uma ajuda, ok. Vamos ver qual ajuda sai para o Valdemir. Mayara. Ele está querendo tirar a Mayara, ainda não tirou essa semana, né? Vamos ver. Pode mostrar, por favor? Ainda não saiu a ajuda da Mayara para ele. Tirou o biblia.com.br, mas é uma oportunidade para ele tentar conseguir aí uma resposta e saber a resposta aí, obviamente, né? Para essa pergunta. Pode selecionar o biblia.com.br. Se já quiser selecionar o livro de Romanos, à vontade. Tudo certo? 30 segundos, valendo, Valdemir. Ali no livro de Romanos, Paulo denomina alguém como aquele que repousa na lei. Quem é que ele denomina dessa maneira? O judeu, o escriba, o fariseu ou o rabi? 15 segundos. Aparentemente, ele encontrou a resposta. E está indo de opção A, judeu. Está seguro da resposta, Valdemir? Agora sim. Agora sim? Já estava imaginando que poderia ser alguma coisa nessa linha? Ok. Pode confirmar, por favor. E a resposta dada pelo Valdemir, com a ajuda do biblia.com.br, está... Acerta, Valdemir. É isso mesmo. Faz 100 pontos, acumula 1.200 pontos no placar e a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, nós teremos o verdadeiro ou falso e o quadro, que é a estreia aqui, né? Nesta temporada do Bom de Bíblia Nordeste. O quadro, quem foi que disse? Fique ligado, eu volto em instantes aqui no Bom de Bíblia Nordeste. E agora, o desafio dos nossos participantes vai ser o seguinte. Em cada um desses envelopes, eu tenho uma frase dita por algum personagem da Bíblia, da Bíblia como um todo. Vocês terão 30 segundos para descobrir quem é o personagem que disse aquela frase. Se vocês descobrirem quem é o personagem ou disserem quem é o personagem só com a frase, vocês fazem 150 pontos. Mas vocês podem pedir uma dica se não souberem. Voltamos com o terceiro dia aqui da disputa entre a Michelle e o Valdemir no Bom de Bíblia Nordeste, primeira fase. No momento, a Michelle tem 1.100 pontos e o Valdemir 1.200 pontos. Apenas 100 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia. E a partir de agora, nós teremos a sessão do verdadeiro ou falso. E ainda no bloco de agora, nós teremos o novo quadro dessa temporada, que é o quadro Quem Foi Que Disse? Quero lembrar a vocês dois que cada um ainda tem direito a uma ajuda, porque usaram apenas uma ajuda no primeiro bloco. E lembro a você de casa que nessa temporada, estamos estudando cinco cartas que Paulo escreveu ali aos cristãos primitivos e estão no Novo Testamento, que são as cartas de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. Muito bem, vamos à sessão de verdadeiro ou falso. Atenção aos detalhes, porque às vezes pode ter pegadinha da produção tentando derrubar vocês. E eu começo com você, Michelle. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Paulo afirmou em 1ª Coríntios. Abre aspas. Fecha aspas. Se você acha que Paulo afirmou isso na 1ª Carta aos Coríntios, é verdadeiro, senão é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Ajuda. Ok, vou pedir ajuda. Tem ideia de qual seja a resposta? Está em dúvida. Eu acho que o espírito do mundo... Está estranha essa conversa. Ok. Vamos ver qual ajuda sai. E ela tirou o consultora bíblica. Não foi hoje ainda que saiu a ajuda da Mayara Costa para o Valdemir. Terceiro dia que a Michelle tira a ajuda da Mayara e fica muito feliz, não é, Mayara? Bem feliz. Muito bem. Mayara, a Michelle está achando meio estranha essa afirmação, o espírito do mundo aí. Mas, enfim, por isso que ela chamou a tua ajuda. É verdadeiro? O Paulo fala isso mesmo em 1ª Coríntios ou tem alguma pegadinha aí? Não, é verdadeiro. É mesmo? Sim. Ele está falando ali a respeito da redenção, do Cristo, que era um mistério antes de ser plenamente revelado. Então, esse é o assunto. Então, é verdadeiro. Então, tem o espírito do mundo aí no texto de Paulo. É, para compreender Cristo e a obra que ele fez, você só compreende através de outro espírito, que não é o do mundo. Ok. Muito bem. Minha dúvida era o espírito do mundo. Se, às vezes, ele muda, ele fala muito a questão do espírito, eu fiquei na dúvida... Ok, então vai com ela, verdadeiro. E a resposta dada pela Michele com a ajuda da Mayara Costa está... Certo, é isso mesmo. É verdadeiro. Está exatamente assim em 1ª Coríntios 2,12. Não tinha pegadinhas. Mayara, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, André. 1.200 pontos para a Michele, 1.200 pontos para o Valdemir. Tudo empatado, mas o Valdemir tem mais uma pergunta valendo 100 pontos. Afirmação na tela, Valdemir. Tal citação foi dita aos romanos, e a tal citação é a que vem a seguir. Abre aspas. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Fecha aspas. Se você acha que essa citação foi dita aos romanos, é verdadeiro, senão é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Valdemir. Lembrando que você tem direito a uma ajuda caso queira. Eu vou pedir ajuda. Ok. Sobrou apenas uma ajuda, é a Bíblia de Estudo Andréus. A Bíblia oficial do Bom de Bíblia, que você pode pedir a sua, acessando cpb.com.br. Pode pegar a sua Bíblia aí, Valdemir. Quando eu falar valendo, você terá 30 segundos, ok? 30 segundos, valendo, Valdemir. Será que essa citação foi dita aos romanos? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 10 segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, Valdemir, pode fechar. Encontrou algo que te ajudasse ou não deu tempo? Não deu tempo. Não deu tempo. E aí, você vai de verdadeiro ou vai de falso, Valdemir? Eu vou de... Falso. Falso. Alguma coisa não te soa bem aí? É o que parece... Não é romanos. Ah, você acha que não está em romanos. Ok. Pode confirmar então a sua resposta. E a resposta dada pelo Valdemir está... Em 1 Coríntios 2,13. Por isso é falso, é isso mesmo. A sequência do texto que a gente tinha visto ali com a Michele é falso. A afirmação, o texto é esse mesmo, mas está em 1 Coríntios. Faz 100 pontos e acumula 1.300 pontos no placar, o Valdemir. E agora nós vamos para o quadro, quem foi que disse? E agora o desafio dos nossos participantes vai ser o seguinte. Em cada um desses envelopes eu tenho uma frase dita por algum personagem da Bíblia, da Bíblia como um todo. Vocês terão 30 segundos para descobrir quem é o personagem que disse aquela frase. Se vocês descobrirem quem é o personagem ou disserem quem é o personagem só com a frase, vocês fazem 150 pontos. Mas vocês podem pedir uma dica se não souberem. Se com uma dica souberem quem é o personagem que disse a frase, fazem 100 pontos. Se com uma dica não conseguirem, podem pedir uma segunda dica. E com duas dicas, acertando, fazem 50 pontos. Lembrando que vocês não podem ficar chutando nomes. Quando falou um nome, ou já erra ou acerta e inclusive elimina a possibilidade de pedir dicas. Muito bem, eu vou pedir para você, Michele, estar atrás no placar, escolher o envelope. Esse envelope é o da Michele e esse envelope é o do Valdemir. Vamos lá. E a frase é... Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Quem disse isso? 30 segundos. Senhor. Segunda dica. Ok, segunda dica é... Está no Evangelho de João. Terceira dica. Começa com a letra T, o nome dessa pessoa. Tiago. E a resposta dada pela Michele está... Está errado, foi Tomé, na verdade. Isso está em João 14, 5. Não faz pontos nessa prova. Isso. Agora é com você, Valdemir. Vamos lá. A frase é... Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tem desvencido o maligno. Quem foi que disse? 30 segundos. João. Está seguro da resposta? Sim. E a resposta dada pelo Valdemir está... Está certo. Foi o apóstolo João. Em 1 João 2, 14. Faz 150 pontos e acumula 1.450 pontos no placar. E o placar está assim. 1.200 pontos para a Michele. 1.450 pontos para o Valdemir. E olha, eu quero dizer para você que você pode ganhar um presente aqui, viu? Peça, assim que acabar o programa, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. E aprenda mais sobre os ensinos de Paulo de maneira gratuita, com a Novo Tempo, por meio dos telefones que aparecem na sua tela. Muito bem, 250 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia. E amanhã descobriremos qual deles avança automaticamente para a próxima fase. Será o Valdemir que está à frente ou será a Michele que está tentando uma virada? Para saber tudo isso e muito mais, só você ficando ligado com a gente amanhã. E amanhã tem roleta bíblica, hein? Onde eles falam versos bíblicos de cor. Fique ligado. A gente se vê amanhã. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.